Amém, vocês ventam aí mais uns 10 minutinhos, amém, amém, livro ou melhor, vamos refazer, Evangelhos, quando escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 14, mas eu gostaria de ler com vocês a partir do 13, amém, vou começar aqui para a gente não perder tempo, versículo 13 diz assim, trouxeram-lhe então algumas crianças ou meninos para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os, os, os impediam, ou repreendiam, Jesus porém disse, deixai os pequeninos e não os, devir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, e então lhe impôs as mãos e partiu dada, amém, essa palavra é uma palavra, é um texto interessante, ele vai remetir aqui a várias coisas, mas, nesse texto em si, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava em determinado lugar e trouxeram-lhe algumas mães, na realidade ele trouxe algumas crianças, para que ele orasse por ela com a imposição de mãos, porque elas achavam, ou tinham certeza, que quando Jesus orasse, aquelas crianças cresceriam em graça e em sabedoria, como Jesus era, e por isso trouxeram essas crianças, diante de Jesus, e quando elas trazem essas crianças, os seus discípulos olham e falam assim, mas para que essas crianças estão aqui, o que essas crianças estão fazendo aqui, conjecturando, porque não está assim no texto, mas, normalmente, quando crianças chegam em determinado lugar, que a gente não quer ela ali, que ela está tirando o foco do ambiente, a gente pega e já manda tirar de perto, porque ali não é o ambiente dela, mas Jesus olha e fala assim, Mas, ali Jesus quer nos trazer uma lição, e a lição ali não é para as crianças, a lição ali é para os adultos, Porque a criança, ela necessita de quem? Quem que conduz as crianças? São seus? Seus pais, quem que leva as crianças para a escola? Pai, mãe, ou aquele que pode, paga uma perua e leva, quem compra roupa para a criança? É a própria criança? Não, Quem dá um celular de presente para a criança? É a criança? Não, Quem compra uma calça rasgada para a criança? É a criança? Não, Então, a criança, ela depende dos seus pais? Criança tem autonomia? Não, Eu saí de casa hoje, a Estéria e a Lívia estavam em uma conversa interessante entre as duas, E ela falava assim, eu quero celular para assistir, e a Lívia falava, você não vai assistir no meu celular? Mas eu quero, mas você não vai, mas eu quero, mas o celular é meu, e você não vai assistir, Ela empurrou, sentou, e eu comecei a cantar o hino que estava tocando, e ela falou, papai, por favor, não canse, A criança, ela depende do pai e da mãe, e se o pai e a mãe for frouxo, a criança vai deitar e, Fazem o que eu vou dizer aqui, uma criança na idade, de 1 a 3 anos, ela pode fazer um casal se divorciar, Isso é estatística, ela tem esse poder, porque ela consegue penetrar aonde ela quer, Ela consegue afastar o casal, porque ela acha que o lugar dela é ali, e ali ela tem que ficar, Não deixa hoje, deixa amanhã, deixa amanhã, deixa amanhã, quando pensar que não, o casal está um para um lado e outro, pronto, A criança, ela consegue fazer aquilo que muitas vezes o adulto não consegue, quer ver? A criança, ela chega para o pai e fala assim, pai, eu queria muito, é, comprar um negócio ali, que o senhor libera, Aí o pai fala, fala com a sua mãe, Mãe, eu queria muito comprar tal coisa, assim, 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 mas eu falei com o papai, e o papai falou por ele, beleza, mas depende da senhora, Bom, se o seu pai falou que pode, pode, aí quando chega na realidade, não foi nada daquilo que aconteceu, Aí o casal vai do que? Vai brigar, porque isso acontece em casa, estou falando do que acontece em casa, Eu falei que ela, não, ela ia fazer, mas eu não sabia, é por isso que eu deixei ele, Entende como é as coisas? Então a criança depende de quem? Dos pais, Quem é que ensina o filho no caminho que deve andar? A escola? Porque ultimamente a escola está ensinando, Porque o pai, ele, a criança pode estar doente, ele quer que ela esteja onde? Na escola? Porque eu não aguento mais dele dentro de casa, Então manda para a escola, vai! A professora que se vire, o professor que se vire, Então a escola hoje, virou referência, E na escola as crianças aprendem o que não devem, Porque a Esther de vez em quando, Ela chega com tal, desenrola, bate, joga no bichinho, É porque na escola, se ensina do jeito que eles querem, E eu olhei para a escola e falei, Mas quem disse que não é isso aí? Minha professora, E esses dias ela, até brinquei com a irmã aqui, Vou falar o nome dela, porque ela vai sorrir, Mas ela chegou esses dias em casa, Com tal de onda, olha a onda, Eu falei assim, onde você aprendeu isso? Na escola? E se você não chega para a criança e fala, Não pode, papai do céu não gosta, Isso não pertence a você, Ela vai crescer e vai continuar fazendo aquilo, E quando chegar na escola, Ela ainda vai chegar para a professora e vai falar, Professora, vamos dançar um pouquinho? Provérbios vai dizer, ensina o teu filho no caminho que deve andar, Para a escola você acorda o teu filho todo dia, Ele tem que ir para a escola, Mas quando é para a escola bíblica dominical, Você não traz ele, Porque é domingo, Ele precisa descansar, Mas durante a semana, Você empurra ele para a escola, Porque tem que ir para a escola, Deixa eu fechar aqui um parênteses, Lembra de Samuel? Abriu um parênteses na idade? Vamos lá em Samuel, Deixa eu correr aqui para eu não tomar a mão aqui dentro, A Bíblia vai falar, Primeira Samuel capítulo 3, Vai falar sobre a história de Samuel, Mas a Bíblia diz que Ana, Ela chorava por um filho, E Ana, ela foi tão ousada, Que ela falou assim, Senhor, eu quero um filho varão, E se o Senhor me der o filho varão, O que que ela falou que ia fazer? Eu vou entregar na sua, Vou entregar na sua, Casa, Quantos pais das nossas crianças estão aqui, Levanta a mão aí, Levanta a mão aí, Pode levantar a mão, Quero ver a mão levantada, Isso, levanta aí, A mulher que tem dois, Daqui a pouco chega mais um, A Grace já tem uma igreja, Ela já tem um grupo de adolescente, De criança, E está tudo certo, Pergunta que eu faço a vocês, Vocês apresentaram na igreja? Sim ou não? Vocês assumiram o compromisso, Sim ou não? E por que quando é para vir para a escola dominical, Você prefere deixar ele em casa? É, Ana falou assim, Senhor, Eu vou entregar o meu filho na tua, E ele vai fazer o que? Ele vai viver na tua casa, A responsabilidade dos teus filhos, É tua, Não é do pastor, Não é da escola, Porque você foi escolhido, Para cuidar daquilo que Deus te deu, E a Bíblia diz, Que os teus filhos, São herança de Deus, Então cuide da herança que Deus colocou, Em tuas mãos, Para você cuidar, A criança pediu para nascer? Não, Mas na hora de brincar foi bom, Na hora de cuidar, Não, É por isso que a Bíblia diz, Ensina o menino, No caminho que ele deve andar, Para que quando envelhecer, Ou quando estiver maior, Não se esqueça, Deve, Você pode ensinar, Ele pode até se desviar do caminho, Mas ele vai lembrar, Minha mãe me ensinou, Meu pai me ensinou, Ele nunca vai poder olhar para você, E dizer assim, Você não é exemplo, Por que eu tenho que fazer isso? Porque tudo que eu faço dentro de casa, Reflete na vida do meu filho, Da minha filha, Se eu brigo com a minha esposa, Na frente da minha pequena, Amanhã ou depois, Se eu for repreender ela, Ela vai olhar para mim, Zé, E vai falar assim, Quem é o senhor para falar isso? O senhor batia na minha mãe, O senhor brigava com a minha mãe, O senhor xingava a minha mãe, Então, Nós temos que dizer, Fazer igual, Paulo, Ser de exemplo dos, Fiel, Se você quer que o teu filho seja uma benção, Seja você uma benção, Na vida dele, Na vida dela, Porque quando ele crescer, Ele precisa se lembrar, A Bíblia vai dizer que Ana, Orou, Deus ouve, Atenta para a oração dela, Dá a benção dela, Depois que o menino é desmamado, Ele é levado, E é deixado no, Tempo, Não é assim que a Bíblia diz? E Ana, Ela não deixou ele no templo, E ficou assim, Ah, eu vou buscar ele de volta, Ah, eu vou, Não, Porque quando nós trazemos os nossos filhos para a igreja, É para eles servirem ao Senhor, É para eles adorarem ao Senhor, É para eles render honra, glória, E a adoração ao nome do Senhor, E aconteceu que eu vi domingo pela manhã, Uma criança colocar a mão sobre a outra, E orar pedindo Senhor, Batiza com teu Espírito Santo, Vê crianças cheias da glória de Deus, E o nome dele ser glorificado, Glória a Deus, Glória a Deus, E as pessoas olhavam assim, Pastor, com quem que aprendeu? Olha, Deve ter sido em casa, Glória a Deus, Porque nós, As crianças, Replicam o que elas aprendem, Eu costumo dizer que a criança, Até um determinado momento, Ela é como um papagaio, Tudo que você fala, Ela repete, Se você vê uma criança, Falando um palavrão, Ela ouviu em algum lugar, E tem muitos filhos de crente, Falando um palavrão, Aí aprendeu o que? Com o vizinho, Fiquei xingando a mulher lá, Precisamos, Tomar cuidado, Eu nunca vi, Meu pai, E minha mãe, Discutir, Eu nunca vi meu pai, Levantar a voz para minha mãe, Nem a minha mãe, Levantar a voz para o meu pai, Eu sou de uma época, Que sair sem camisa, De dentro do banheiro, Para o quarto, Era cadeia, Falar com o pai, Mãe, E baixar a cabeça, Pai eu posso, Hoje a criança quer apontar o dedo, Na cara da mãe, Na cara do pai, Se possível, Montar nas forças, Sabe por quê? A Bíblia diz que de quando em quando, Tem que pegar a vara, E corrigir, Então seja pai, Seja mãe, Não estou falando para você, Espancar o teu filho, Mas corrija enquanto pode, Porque ele vai crescer, Se não corrigir, Enquanto é pequeno, Quando crescer, Esquece, Meu pai, Ele tinha um ditado com ele, Que ele falava assim, Eu falo uma vez só, Na segunda, Já era, Eu me lembro de uma vez, Que eu, Desobedeci o meu pai, E olha que eu já era um adolescente, Pré-adolescente, Tinha meus 12 anos, Saiu um determinado filme, Na cidade onde nós morávamos, Em Alagoas, Só tinha três casas, Que tinha televisão, Então se montava todo mundo, Em um lugar só para assistir, E ia passar aquele filme, Oito horas da noite, E eu resolvi assistir o filme, Quando deu nove horas, Meu pai me falou assim, Vai, chama o João, E o Jandanias foi e falou, Pai, está te chamando, Fala para ele que eu já vou, Ah, 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 Quando eu cheguei em casa, Meu pai estava com uma cinta na mão, E ele olhou para mim e falou, Você sabe porque você vai apanhar? Falei, sei, Você desobedeceu o pai, Desobedeci, Dobra o juízo, Salmo 23, Dá a mãozinha para mim, Segurava com a mão, E batia com a outra, Eu só tomei duas surras do meu pai, Valeu por cem que a minha mãe me deu, Morri? Não, Se desviei? Não, Mas eu lembro da correção, Porque ela me colocou no caminho, Que eu precisava andar, Se você hoje, Não corrige, Amanhã, Ele vai bater em você, A Bíblia diz que Samuel, Ele cresceu, Ele foi colocado na casa do Senhor, E foi na casa do Senhor, Que Samuel aprendeu a ter intimidade com o Senhor, Porque em casa ele não vai ter, Quem sabe você não vai ter tempo de ajudar ele, Quem sabe na escola, O que ele aprende, Chega em casa e ele fala, Papai, Eu falaram tal coisa para mim, E aí? E você vai falar, Agora eu não tenho tempo, Mas na escola dominical, Ele pode tirar essa dúvida com o professor? Na escolinha, Da quarta-feira, No domingo, Quando eles descem lá para baixo, Eles podem aprender, Porque esses dias atrás, A Esther chegou no meio do caminho, A gente estava indo para casa, Acho que a Líria lembra disso, Estamos indo para casa, E eu perguntei, Filha, O que você aprendeu hoje e tal? E ela, Papai, Aprendi muita coisa, É mesmo? Eu aprendi sobre Jesus, E como é Jesus? Não, Jesus é um homem que ele veio para a terra, Para salvar as pessoas, Mas ele foi para uma cruz, Sabe? E é, E aí, O que as pessoas falavam para ele? As pessoas falavam assim, 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 E aí, O que aconteceu? Aí alguém falou assim, Se tu és Jesus, Por que tu não desce da cruz? Eu falei, E o que Jesus respondeu? Eu não sou o Papai Noel, Para dar presente para ninguém, Quem te ensinou isso? A professora, Eu falei, Depois eu vou conversar com ela, Então, Tudo que ela aprende aqui, Ela conta, Ela fala, E às vezes ela se alegra, Naquilo que ela fala, Hoje para ela dormir, Líria está aqui, Ela não me deixa mentir, Ela chega, Pastor, Ela fala assim, Mamãe, Conta uma história para mim, Para me poder dormir, Todo dia antes de dormir, A Líria tem que sentar com ela, E contar uma história, Então, Ensina o teu filho, No caminho, Que ele deve andar, Tenha tempo, Toma tempo, Em estar com ele, Porque é prazeroso, Estar com teu filho, Às vezes melhor que um brinquedo, É um abraço, Às vezes melhor que um brinquedo, É você ir ao parque com ele, Passar um tempinho com ele, Às vezes melhor que um brinquedo, É quando a Esther chega e fala assim, Papai, Estou afim de almoçar fora hoje, E ela aprendeu, Não sei, Com quem ela aprendeu esse negócio? Eu falei, Para onde você quer ir filha? Me leva no Mac, Por favor, E a gente brinca, A gente conversa, A gente se diverte, Entre família, Aí eu te pergunto, Há quanto tempo, Você saiu com a tua família, Teu esposo, Teus filhos, Para você se congratular, Com eles, Se alegrar com eles, Porque a Bíblia vai dizer, Que primeiro Deus, Deus Ele está no centro da nossa vida, Mas vem família, E depois a nossa igreja, Quanto tempo você tem tomado com os teus filhos? As vezes, A gente dá mais valor, Ao filho dos outros, Do que aos nossos próprios filhos, Eu já ouvi pessoas chegarem e falarem assim, Ah, como eu gostaria que você fosse minha mãe, E o filho daquela mãe, Ele olha e fala assim, Você não conhece quem ela é em casa, Mas em um ambiente fora, Ela é a melhor mãe do mundo, É o melhor pai do mundo, Mas dentro de casa, Quando chega, O filho tem que se esconder embaixo da cama, Com medo, E de vez em quando, Até o cachorro entra junto, Porque fica com medo de entrar no pai, É aqui, Que o teu filho, Vai aprender, No caminho, Que deve, Andar, Mas para que ele aprenda, É necessário, Ensinar no, Caminho, Então você tem que pegar, A mão do teu filho, Ó meu filho querido, É menor que eu, Tudo bem, Então vamos lá, Você hoje vai para a escola bíblica dominical, O pastor hoje, Quem vai ensinar é o pastor Emerson, Então vai ser show de bola, Aí chega na porta, Deus abençoe meu filho, Vai meu filho, É assim? Não, É aqui ó, Meu filho, Hoje nós vamos para a escola bíblica dominical, Veste a roupa, Você está bonito hoje, Hoje é o pastor Emerson, Quem vai ensinar, Então vem cá meu filho, Vamos lá, Eu vou ali cantando, E volta ali trazendo, Almas preciosas, Para Jesus, Meu salvador, Pastor Emerson, Ó meu filho está aqui, Está sob a sua responsabilidade, Ele vai ficar na sua sala, Tá certo? Eu vou lá para a sala do pastor, Nosso irmão Paulo, E eu vou aprender um pouquinho de lá, Então filho, Está entregue assim, É assim que nós ensinamos, E não simplesmente mandar o nosso filho, Venha, Aprenda com ele, E ele vai ter pra ser, Na casa, Na lei do Senhor, É assim que você faz? A Bíblia vai dizer, Que a mãe de Samuel, Ela entregou ele, Na casa do Senhor, E ela ia, Todo ano, Quando ia sacrificar, Ela ia visitá-lo, Mas ela ia visitá-lo, E levava um, Presente, E é aí, Pastor Francisco, Que está o segredo, Porque ela pegava, Ela tecia a veste para ele, Levava, Meu filho está aqui, Essa é a sua veste, E ela dava, E deixava ali, Quem sabe se congratulava, Conversava, E ela voltava para casa, Como muitas mães, Que larga o filho na escola, Na igreja, De qualquer lugar, E volta para casa, E vai dormir, Não, A mãe de Samuel, Deixava o presente com ele, Conversava um pouco com ele, Voltava para casa, E começava a fazer a túnica, Que ele ia usar no próximo ano, Então, Teu filho, Para ele ser exemplo, Você precisa ser exemplo, A túnica aqui, É quando você toma tempo, Em oração, Quando você traz ele para a igreja, Dobra o joelho junto com ele, Ora com ele, Trabalha com ele, E ele tem prazer, Em fazer, A vontade do Senhor, Aí a igreja, Não se torna um beijão, Ah mãe, Para a igreja de novo, Não, Quando você acorda, Para a escola dominical, Mãe, Eu quero ir, Não, Mas eu quero ir, Eu quero estar lá, A Lívia, E a Esther, De vez em quando, Pega a pica em casa, Porque as vezes, Ela chega e a Lívia, Fala assim, Olha, Hoje a mamãe trabalhou muito, Chegou agora, Não dá tempo, Mas eu quero ir, Mas filha, Hoje, Mãe, Eu quero ir para a igreja, Hoje vai ter nas crianças, A tia vai ensinar algo diferente, Eu quero estar lá, Quando nós ensinamos os nossos filhos, A ter prazer, Na lei do Senhor, Ele tem prazer, E está na casa, Do Senhor, Para aprender dele, O que tem para as nossas vidas, Aí não tem pra onde correr, A Lívia se troca, Troca ela, A gente atrasa, Aí vem para a igreja, O teu filho vai ouvir, A voz de Deus em casa, Sem ninguém ensinar, O teu filho vai ouvir, A voz de Deus, Lá no colégio, Na escola, Sendo que ninguém explicou, Para ele, O que é, Sentir, Ou ter, Ou ter, Esse prazer, Samuel, Samuel, E como foi que ele chamou? Como foi? Quantas vezes ele chamou? Três vezes, Mas o abençoado do Eli, Falou assim, Rapaz, Tem uma coisa errada aí, Esse menino vem aqui, Aí ele falou assim, Peraí, Se está chamando, Não sou eu, As vezes o filho, Pergunta alguma coisa, Para o pai, Para a mãe, E fala assim, Mas eu não sei não, Vai perguntar para outro, Porque me perdoe, Que eu vou dizer agora, Como que a criança, Vai ser sensível, A voz do Espírito Santo, Se o pai, A mãe não é? Como o filho, Vai ter prazer em orar, Se o pai e a mãe, Não tem prazer, Em buscar a presença do Senhor? Como que eu vou ensinar, Se eu não tenho nada, Para ensinar, Porque para ensinar, Eu tenho que fazer o que? Fazer o que? Eu tenho que sentar para aprender, Hoje eu sou o professor, Mas para ser professor, Eu tive que passar três anos estudando, Você tem tomado tempo, Em estudar a palavra do Senhor, Com o teu filho? Eu já vou terminar, Sim ou não? É necessário, É Deus, Porque se você não tomar tempo, Ele não vai aprender o caminho, E pode ser que amanhã, Depois ele fale assim, Meu pai nunca me ensinou, Então como que eu vou aprender? Enfim, irmãos, Que ele é rebelde, Sansão era Nazireu, De Deus, Nasceu para um propósito, No meio do caminho, O que que ele fez? Se deseou, A culpa foi dos pais? Não, Os pais ensinaram, Mas lá no final, Ele se arrepende, Jonas, Ele saiu do caminho também, Mas ele teve que voltar para o caminho, Então o que a Bíblia está dizendo aqui, Quando Jesus diz assim, Deixai que em alunos pequeninos, É porque Jesus está dizendo assim, Eles são, Em termos, Eles não tem maldade no coração, Eles são sinceros, A criança, Ela briga com a outra, Quando menos espera, Elas estão enroladas de novo, Aí a lição para nós, Pai, É que Jesus está falando assim, Você, Você, Tem que ser igual criança, Se quiser, Herdar o reino dos céus, Porque nós guardamos rancor, Deixamos a ira descer aos nossos corações, Nós maquinamos muitas vezes, E o Senhor está falando assim, Quer entrar no céu, Tem que se tornar como uma dessas crianças, Porque elas são, As minhas bênçãos, Se eu não me tornar como uma criança, Mas como que pode eu voltar a ser uma criança? Não, irmãos, É saber que, É, mas eu pisou no meu carro, Doeu, Mas eu continuo amando a ele do mesmo jeito, Porque a criança é assim, Brigam, E quando menos espera, Estão, Abraçadas, Então, Enquanto tiver mágoa, Enquanto tiver ira, Enquanto tiver rancor, No nosso coração, Pode esquecer, Que lá não entra não, Eu tenho que me tornar, Como uma criança, Se eu quiser entrar no céu, Amém, Tira essa mesa daqui, Meus filhos, Por gentileza, Somos meninos fortes aí, Agora eu quero que cada pai, Cada mãe, Pegue seu filho, Ok, Seus filhos, A Grê, Se abraça a creche dela, Aqui, Pode vir pra cá, Vem um pouco pra cá, Um pouco pra lá, Pode separar, Eu quero pai, Se a mãe estiver aí, Cada um abraça seu filho aí, Vamos lá, Vocês sabem o que fazer, Mas não me engano, Você pode ficar aqui, Eu vi que você também, Não me engano, Quem não tem filho aí, Que já é vovô, Vovó, Fica de pé, Quem é tio também, Pode ficar de pé, Isso, Fica aí de pé, Tiago II, Não fica muito junto não, Separa um pouquinho, Vem um pouquinho mais pra frente aqui, Vem um pouquinho mais pra frente, Isso, Agora eu vou pedir pra você, Fazer uma coisa, Que talvez você, Há muito tempo não faz, Dobra o joelho com teu filho, Só quem não pode, Quem pega, Mas quem pode, Dá não, Deixa ela de pé, Aleluia, Quando Ana chega diante da presença, Da sacerdote, Ela estava do jeito que vocês estão, De joelhos, Pedindo a misericórdia do Senhor, Por um presente que ela queria, E ela não podia ter, Agora olha você aí, Com o seu presente em tuas mãos, O mundo é de trevas, A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, Nós passamos, A nossa geração está indo embora, E eles são a geração do futuro, E o que aguarda eles no futuro, Eu quero que você ore pelo teu filho, Eu quero que você profetize, Sobre a vida do teu filho, E que nenhuma palavra de maldição, Saia da tua boca, A não ser de mim,